DJ Fyne Eita porra Faz o sinal da vida louca, joga pistola fua DJ Fyne, ele é moro Aban Passu Cabelo da Tony Cowgirl Pra mostrar que é de vilão Lá do Mau e lá do bem his é bomm O toque da roneteira entre B-Quds e biel Meia preta e meia branca que nos joga na canela Os irmão da Gia pra em cima das pep mil Recalcado, cresce, olho e o faz papo da que pariu A cada segundo nos dá uma acelerada E a cada acelerada é um tipo de riça pra 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 Oh, 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 oh Aí tem um nove zero, os vizinhos já deve escorrer O perdido aqui é nóis, quero ver os homens pegar Fui que a fila já livrada e bota a parceleira Cê é louco, cachorreira Você é as cachorras As preparadas As popozudas Do bom baile todo Pula, chai do chão, esse é o monte do tigrão Libere a energia e vem pro meio do salão O baile está tomado, eu quero ver você dançar Tá tudo dominado e o planeta vai gritar assim Usou as cachorras As preparadas As popozudas Do bom baile todo Usou as cachorras As preparadas As popozudas Do bom baile todo Ele é porra Vai vai criminoso, me come gostoso Vai, vai, que lindoso, me come gostoso Vem, 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 vem Eu quero Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai De fazer muito carinho Mas o que eu quero mesmo É morder seu umbiguinho Bate as pernas, faz benzinho Eu vou morder seu umbiguinho Vai Serginho, faz Serginho Bate as pernas, faz benzinho Eu vou morder seu umbiguinho Vai Serginho, faz sozinho Eu vou beijar a sua boca Vou morder o seu queixinho Vai Serginho, vai Serginho Desce pra trás amiga Vou cobre com a tua amiga Vem com a boneca pra frente DJ Faire, ele é bom Trepa, 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 trepa O papai ta excitado, ta querendo te comer Arrocha, baby Trepa, 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 trepa Ta querendo te comer Trepa, 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 trepa Ta querendo te comer Trem pra cá, fuder, vem pra cá, fuder O papai ta excitado, ta querendo te comer O papai tá excitado, tá querendo te comer Senta com as tuas amigas, é bom com as tuas amigas Passamos na gritaria, não viemos pra acabar Na rede oficial, a festa vai começar Na rede oficial, a festa vai começar Na rede oficial, a festa vai começar Põe o tampão na cabeça, abra as pernas Se tu não aguentar, chama tua amiga perversa Põe o tampão na cabeça, abra as pernas Se tu não aguentar, chama tua amiga perversa Cai de planta forte, mas não vai te machucar Cai de planta forte, mas não vai te machucar Cala a bola Agora vai aguentar Chamou a tropa aqui Chamou a tropa aqui Chamou a tropa aqui Agora vai aguentar Chamou a tropa aqui Chamou a tropa aqui Chamou a tropa aqui Agora vai aguentar Somos na gritaria, não viemos pra acabar Na rede oficial, a festa vai começar Na rede oficial, a festa vai começar Põe o tampão na cabeça, abra as pernas Se tu não aguentar, chama tua amiga perversa Põe o tampão na cabeça, abra as pernas Se tu não aguentar, chama tua amiga perversa Cai de planta forte, mas não vai te machucar Cai de planta forte, mas não vai te machucar Chamou a tropa aqui Chamou a tropa aqui Cala a bola Agora vai aguentar Chamou a tropa aqui Chamou a tropa aqui Chamou a tropa aqui Agora vai aguentar Chamou a tropa aqui Chamou a tropa aqui Chamou a tropa aqui Mas só isso acontece Se mal, DJ, vai Ele é bom Ele é bom A roxa reivindão Senta, senta e rebora Senta, senta e rebora Senta, senta e rebora Senta, senta sem parar Senta, senta Senta, senta sem parar Senta, senta sem parar Senta, senta sem parar Senta, senta Boa Ué, fogueta E tu tá logo? Sonho, bola de fogo E aí, tá de bobeira hoje? Tô Vamos dar um olha na praia Mó solzão, praia da barra Já é Então vai te buscar, valeu? Valeu Vamos, ui B.J. Fire Ele é bom Hã, 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 hã Hã Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim Quem é? Sou eu, bola de fogo E o calor tá de matar Vai ser na praia da barra Que uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia Não, não Vou atolar Vai me enterrar na areia Não, não Vou atolar Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha B.J. Finey, ele é bom! Novinha da VK! Cala essa boca e senta logo na piroca! Senta logo na piroca! A Rocha Racing! Senta, 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 senta! Sento na piroca! Sento na piroca! Senta, 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 senta! Sento na piroca! Olha que delícia! A novinha da VK! Fode sem camisinha Eu tomei ela no centro, bateu aquela neurose Lembrei daquele dia louco, nós fudei anivar o joche E eu olhei assim pra ela, falei bem no ouvido dela Eu olhei assim pra ela, falei bem no ouvido dela Filha da putinha, filha da putinha Filha da putinha, filha da putinha Tu fode pra carai, tu é conhecida no Elipa Filha da putinha, filha da putinha Tu fode pra carai, tu é conhecida no Elipa Eu trombei ela no centro, bateu aquela neurose Lembrei daquele dia louco, nós fudendo e vários rox E eu olhei assim pra ela, falei bem no ouvido dela Filha da putinha, filha, filha da putinha Filha, filha da putinha, filha, filha da putinha Tu fode pra carai, tu é conhecida no Elipa Filha, filha da putinha, filha, filha da putinha Tu fode pra carai, tu é coelho Tô lançando mais um e pra vocês vou perguntar Tô lançando mais um e pra vocês vou perguntar Tem alguém aí que conhece a Dada? Tem alguém aí que conhece a Dada? Bebe muito chá pro coco e no final ela quer dar Bebe muito chá pro coco e no final ela quer dar Tô lançando mais um e pra vocês vou perguntar Tem alguém aí que conhece a Dada? Tem alguém aí que conhece a Dada? Bebe muito chá pro coco e no final ela quer dar Bebe muito chá pro coco e no final ela quer dar Bebe muito chá pro coco e no final ela quer dar Bebe muito chá pro coco e no final ela quer dar Ai que delícia para sensualizar Na frente da tropa mulher para e sensualizar Vai jogando cabelo pra trás 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 Caralho Oh cabu de ela vem cabela vai Ela quer fazer amor, catrapa a noite inteira Itaí, 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 itaí